Durante muitos meses, principalmente na gestão Turra e Filipão, a gente estava aqui debatendo sobre posse de bola, né? E a posse de bola, ela é uma estatística muito importante. Porque, para pra pensar comigo, um time, até onde eu sei, ele só consegue fazer gol quando ele tem a bola. E a partir do momento que ele tem mais a bola, é naturalmente a chance dele de fazer gol aumenta. Então, assim, pra um time que tem, ou tinha, 35%, 30%, 28% de posse de bola, qual era o incômodo? Que esse time, ele estava sempre mais distante do gol. Que esse time, ele sempre tinha uma proposta que afastava ele do protagonismo. Porque o jogo não é só fazer o gol. O objetivo, o final do jogo, é fazer o gol. Mas o jogo, ele passa também por você saber trocar passe, por você também afundar o seu adversário, por você também finalizar e errar. Porque o futebol, ele não tem um gol de 25 metros, e tem um goleiro ali de 1,90m. Futebol tem um gol que, assim, dos esportes. O futebol é que tem a menor pontuação. Então, você vai chegar na cara do gol e você vai errar. Então, a reclamação do torcedor, o incômodo do torcedor era de sempre estar longe do gol. E eu dividi esse incômodo, tá? Eu lembro muito bem de dois jogos específicos do Atlético na temporada, que foram jogos contra o Botafogo na Copa do Brasil. Um jogo onde a gente acaba se classificando. Só que, assim, é um terror aquele jogo. É um terror pro mental do torcedor atlético naquele jogo. Porque foi um jogo onde a gente chega com uma vantagem, o 3x2 na Arena da Baixada, onde a gente joga muito bem. Inclusive com a bola. E a gente toma o gol cedo no Nilton Santos e fica aquela pressão absurda contra a gente. Aquela pressão do time adversário massacrando, criando oportunidades e a gente não conseguindo trocar três passes. Acabou que foi pros pênaltis e o Bento acabou garantindo a gente, né? Pegando dois pênaltis, talvez a grande atuação do Bento em questão de classificação até hoje com a camisa do Atlético. E teve o jogo contra o Atlético Mineiro na Libertadores, que foi o jogo que a gente saiu na frente, tomou a virada pelos dois gols do Paulinho, mas teve um roteiro muito parecido, né? Naquele momento não era um mata-mata direto, não era um confronto direto, mas era um confronto onde o Atlético poderia afundar o Galo. Se não fosse aquela vitória, o Galo não teria se classificado na Libertadores. E o Atlético, ele abre o placar numa jogadaça, num baita contra-ataque. Sempre lembrando, né? Não tem outra maneira de jogar futebol, a não ser ter a bola. Óbvio que tem, óbvio que tem. Você pode ser um baita time de contra-ataque e a gente vai falar sobre isso. Mas logo depois a gente toma uma virada, porque a gente fica pouco com a bola, a gente não consegue morrer com o jogo, sabe? Por exemplo, Atlético e Vasco, a gente consegue morrer com o jogo. Bahia e Atlético, a gente consegue morrer com o jogo depois de construir uma vantagem, sabe? E nesse jogo a gente não conseguiu, porque a gente não conseguia ficar, sei lá, dois segundos com a bola. Era uma dificuldade muito grande do Atlético ficar com a bola. Mas a minha teoria, e o que eu quero trazer aqui, é que a posse de bola, ela passa a ser menos importante pro Atlético. Aí você vai me perguntar, ah, Thiago, mas por que a posse de bola passa a ser menos importante pro Atlético? Para pra pensar comigo. Se você é um time mal treinado, se você é um time sem identidade, se você é um time que ataca mal e defende mal, a posse de bola é quase um brinde ali pra você, sabe? Um chorinho, uma compensação. Ah, beleza, o time vai jogar mal, mas vai ter a bola, e tendo a bola ele tá mais próximo do gol e também não vai ser atacado. Mas isso é quase que uma fuga pra você não entender que seu time é um time ruim. O Atlético, durante muito tempo, não é que ele era um time ruim, mas ele era um time que jogava um mau futebol. A partir do momento que o Wesley chega, e eu acho que o Wesley é esse ponto de virada da temporada e nada muda na minha cabeça, a partir do momento que o Wesley chega, esse futebol sem identidade, ele muda. A partir do momento que o Wesley chega, esse futebol com pouca identificação às características do jogo do Atlético, ele muda. O Wesley, ele consegue levar a ideia de jogo do Atlético em contra os jogadores. E os jogadores compram essa ideia. E com os jogadores comprando essa ideia, o que passa a acontecer? O Atlético, ele começa a acertar mais. Eu acho que esse ponto é fundamental. Ele passa a acertar mais, ele passa a começar a fazer as coisas melhores. E quando o Atlético começa a fazer as coisas melhores, ele pode jogar tanto no contra-ataque, em transição, quanto tendo a bola. Sabe? Porque se o Atlético optar de jogar no contra-ataque, a gente falou sobre isso recentemente, ele sabe jogar no contra-ataque. Ele tem caminhos para jogar no contra-ataque. Ele vai se encontrar para poder jogar no contra-ataque. Não vai ser um time que vai estar refém de uma bola que os astros vão proporcionar. O Atlético vai sair, vai esticar, vai usar os jogadores certos para construir um caminho de pedrinha, podemos dizer assim. Você vai ter o Fernandinho esticando bola, você vai ter o Vidal esticando bola, você vai ter a defesa defendendo para acelerar o mais rápido possível, a pressão dos jogadores certos e os jogadores com essa condição de pressionar. E na hora de acelerar, também vai ser um Atlético que vai ter toda a condição do mundo de acelerar, porque tem jogadores para isso. Um Canobio pode acelerar. O Vitor Roque está se mostrando uma peça muito potente nesses contra-ataques, nesse jogo de transição, sabe? É um cara que consegue correr, ter esse domínio de bola, segurar, esperar o time transicionar. Mas além do Vitor Roque, você tem o Canobio, que por si só é esse jogador de aceleração. Você tem o Kelvin pelo um lado, você tem o Christian pelo outro, você tem, enfim, vários jogadores que são esses jogadores que conseguem correr para frente, botar a defesa adversária correndo para trás e a partir disso gerar vantagem, né? Então, acho que assim, se o Atlético em algum momento entender, pô, você é um time de transição, ele tem total condição de levar muito mais perigo do que o time de transição que o Atlético era, porque é um time mais assertivo, porque é um time que está em campo sabendo muito mais o que fazer, sabe? Então não tem aquela obrigação, ah, o Atlético precisa ter posse de bola. Às vezes não. Se defendendo melhor, sabendo contra-atacar, tendo as peças certas para isso, tendo um Fernandinho com capacidade de acelerar, às vezes o Atlético pode ter jogo sem bola em algum momento. Porque o grande problema também é a falta de repertório, sabe? E o Atlético durante muito tempo teve essa falta de repertório. Mas quando você tem a transição como sua escolha, e não como sua única escolha, está tudo certo. E, por exemplo, contra o Vasco, a transição foi nossa escolha e foi nosso caminho para ganhar o jogo. Repito, está tudo certo. E se você quiser ser um time de domínio e acho que você vai ser cada vez uma equipe melhor se você dominar os seus adversários, está tudo certo também, meu camarada. Se você quiser pegar a bola, girar de um lado para o outro, trocar 500 passos até achar um espaço, é um modelo de jogo que eu acho que agrada até mais o torcedor. Criar oportunidades aqui, criar oportunidades dali, e tendo a bola você tem muito mais capacidade de criar essas oportunidades e os mesmos jogadores que a gente falou que podem ser peças ótimas em transição, podem ser peças ótimas para se jogar no controle de bola. Por isso que eu sempre bati na tecla que o elenco do Atlético é bom. Eu acho que quando você afirma que um elenco é bom é que tem essa capacidade de se adaptar, é que tem essa capacidade de jogar os vários jogos que uma temporada te obriga, os vários jogos que uma temporada te desafia. Então, assim, o que eu quero trazer aqui é que ter a bola é importante. O Atlético ter noção de como ter a bola é importante. O Atlético ter jogadores para ter a bola é importante. O Fernandinho é um jogador para ter a bola, o Vidal, o Bueno, todos esses são jogadores para ter a bola e acho que a gente não pode ignorar esse fato do jogo, sabe? Mas, às vezes, a gente vai poder jogar sem bola. Então, assim, o mais importante é o Atlético identificar o que o jogo pede, o mais importante é o Atlético ter noção do que o jogo pede para ele executar bem, para ele ser assertivo. Não é ter 60% de posse de bola. Sabe quem tem 60% de posse de bola e nem sempre consegue ser assertivo? Fernando Diniz. Então, assim, virou um trauma para o torcedor atleticano, né? Por isso que eu falei do Fernando Diniz, é que nem pai falando do bicho-papão para a criança dormir, né? Ah, não, se você não dormir cedo, bicho-papão, velho. Quando a gente fala do Fernando Diniz, a história, ela acaba sendo muito parecida com isso. Então, assim, eu acho que o Atlético é um time maço, velho. Eu acho que o Atlético é um time, é um time, como eu falei, pode jogar em transição, é um Atlético que pode jogar controlando o jogo. Eu acho que é uma grande surpresa ver essa versão do Atlético mais dominante. Eu não imaginava que essa versão do Atlético mais dominante ela apareceria em 2023. Eu vou ser bem sincero que eu achava que seria um Atlético de transição forte a temporada inteira e acho que por isso o Wesley, ele é tão importante que ele foi essa chavinha para a mudança e a gente precisava mudar, não dava para continuar da maneira que a gente estava. E eu vejo os jogadores abraçando muito, não só uma ideia, mas abraçando muito um projeto, abraçando muito pessoas, abraçando muito o Wesley, abraçando muito a comissão, o que passam para eles. Então, eu estou amarradão em ver o Atlético, bicho, estou amarradão em ver o Atlético e acho que tem coisas muito legais para a gente essa temporada ainda, muito legais.